Eu sou a Bíblia em Mateus capítulo 11, irmãos nós estamos já ao longo desse mês gravando em DVD todos os sermões que nossa igreja ministra e tem alguns que me abençoaram tanto que eu quero gravar em DVD e ainda não estão e esse é um que você vai se lembrar dele, claro que cada vez que se prega é diferente mas eu queria compartilhar com vocês Mateus capítulo 11 versículo 28 mas antes da gente ler, painel, está aí o vídeo, está preparado? eu queria começar com um videozinho você vai ver um vídeo, são dois minutos, dois e eu queria que você visse da seguinte forma, você vai ver a cena então você vai testemunhar o que aconteceu no vídeo mas não só veja com os olhos, tente discernir a ambiência, as energias tente perceber mais do que visão usa mais do que os teus olhos para depois a gente falar um pouquinho sobre o que a gente vai compartilhar com os irmãos passa o vídeo caramba, cara, a mulher está quebrando eu falei com o rapaz aqui, eu vou te dar 10 réu para você perguntar para ela, por que ela está riscando o carro ele falou que vai me dar 20 para mim lá aí é doido, hein, Luiz, vai ela trouxe na bolsa e eu pensei que minha mulher era brava, hein nossa senhora gente, por que ela fez isso? porque ela quebra legal, hein aí, Luiz, eu tenho uma santa em casa e não sabia caramba, cara caramba, cara que moça doida quebra mesmo oxe, quebra pior que ela está fazendo anonisada, né meu, que mulher doida, cara você está de brincadeira uma terapia, ó a roda também aê aê que mulher louca, cara viu e por que? você vai matar 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 cara do céu que mulher louca pegou um táxi e foi embora cara do céu eu teria quebrado o teto solar do carro é mais caro 2,15, hein pai Nelson depois tem palavrão abessa aí chegou a 2,15? chegou muito bem depois tem palavrão pra caramba e vai escandalizar vamos lá vamos analisar o vídeo nós vimos uma mulher que fez o que? que quebrou o carro todo então o tema do vídeo é mulher surta aí curiosidade vai pro computador bota assim, ó homem surta ou mulher surta e depois tente contar os vídeos de quanta gente surtando e os tipos de surtos é impressionante é assustador vivemos um tempo de surto 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 essa mulher surtou e no centro da cidade pegou o martelo quebrou o carro todo diferente do que todo mundo pensou não é o carro do marido não é carro diamante não é nada disso a história não interessa ela quebrou tudo então isso é o que os nossos olhos viram agora o que mais que a gente percebe na ambiência o que que a gente pode destacar me ajudem ninguém fez nada alguns paravam olhavam a mulher quebrando tudo pô, tô atrasado vai embora outros o que? filmavam riam aplaudiram a mulher virou heroína a que filmou a que a voz é mais proeminente vocês percebem nela caraca meu que mulher louca caramba eeeh aí depois ela fala os palavrões pô piquepeco que mulher doida maneira puxa vida ela ela fala com com uma admiração ela fala o homem falando rapaz eu pensava que a minha mulher era braba eu tinha uma santa em casa e não sabia caramba aí deixa eu perguntar aos irmãos no total a cena que se viu despertou indignação ou admiração? admiração agora eu pergunto aos irmãos por que? por que? então primeiro o carro não era de quem estava gravando não é comigo não é meu carro aquela mulher ela ela o vídeo é um pouco mais extenso depois todo mundo vai em volta do carro filma tira foto todo mundo comenta aquela mulher ela ela concentrou as energias a projeção e o desejo de toda aquela gente que que aplaudiu que admirou os milhões de cliques e comentários sobre o vídeo todos eles que tem surto concentram algo que em nós há enquanto potência e desejo ela virou o arquétipo que absorveu a projeção daquelas pessoas quase todas principalmente da mulher que filmava a mulher falava como quem diz assim que vontade de fazer a mesma coisa na mesma instância que vontade de pôr pra fora que vontade de já tem vontade? pergunta assim quem tá do seu lado você já tem vontade de eu não preciso nem falar que eu sei irmão meu amigo ela virou um totem um um arquétipo de pessoas que a viam e disse meu Deus ela tá fazendo e vivendo o que eu gostaria de tivemos aqui um caso alguns anos atrás já contei isso em sermão de uma irmã você vai se lembrar disso que a vida dos outros a gente grava na testa 25 anos de casada um casamento aparentemente blindado ela recebe uma carta anônima seu marido tem um caso com a sua sobrinha ela não 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 ouviu recebe uma outra carta anônima o filho da sua sobrinha do seu marido seu sobrinho filho do seu marido não ouviu aí tem um telefonema no nome da senhora se você for na casa da sua sobrinha agora você pega ele no flagra pegou no flagra descobriu o que de fato era filho do marido ela tem um surto ela tem um surto de ira ela vai no quintal acha um pedaço de ferro e ela volta pra pegar os dois e ela não consegue pegar os dois ela não tinha complexão física pra isso e ela os dois conseguiram fugir dela mas ela ainda em surto com a barra de ferro ela quebra a casa toda ela quebra tudo ela despedaça tudo ela conseguiu virar a geladeira ela jogou o fogão longe ela quebrou televisão e a televisão não é essa que a gente tem hoje não fininha não era aquele bagulhão e jogou tudo no chão ela quebrou a casa toda o carro zerinho do marido tava plantado estacionado na calçada ela vai pra calçada faz exatamente isso ela quebra o carro todinho zerado zerado mas quebra tudo ela quebra o carro toda arranha tudo todos os vidros faróis lanterna ela quebra tudo ela surta ela sai de lá pega um ônibus e ela corre pra igreja sorte dela eu tava na igreja e ela entra no gabinete esbaforida babando irada e ela conta tudo o que fez e meu pastor parabéns irmã bom que a senhora fez isso a senhora acertou mas como que eu acertei se a senhora não faz isso a senhora infarta a senhora ia morrer por gente que não valorizou nem a sua vida fez bem fiz bem fez bem agora vamos pro seu médico quem era o seu médico era o doutor Manel nosso médico amigo aqui que atende quase todo mundo da igreja aí eu não conhecia o doutor Manel e eles foram pro médico e ela contou tudo pro médico e ela falou que foi pro pastor aí ela falou o que o seu pastor disse meu pastor falou que eu tava coberto de razão aí ele falou quero conhecer seu pastor ele tá certo e viramos amigos Tom Manel é um querido amigo surtos 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 todo dia surtos surtos essa semana um pastor amigo meu falando com o André amigo se eu cito o nome algum de vocês conhece passou de uma igreja batista por muitos anos não é mais batista entrou pro G12 foi viver aquela loucura toda espiritual que você vê por aí e essa semana ele teve um surto saiu nu pelas ruas bateu na esposa quebrou a casa brigou com vizinhos e arrumou briga na rua e apanhou chamaram a polícia ele tá internado surtos surtos nós vemos tempo dos surtos nós estamos cansados nós estamos sobrecarregados nós estamos cheios parece que Jesus sabia que esse tempo chegaria ele fala num dos textos do evangelho que nós devemos cuidar com a sobrecarga no coração já preguei sobre isso não é sobre o que eu vou falar hoje pra que vocês não se vejam sobrecarregados sobrecarregados é carregar uma carga além daquela que a gente pode suportar bom quando ele diz que nós devemos ter cuidados para que o nosso coração não se veja sobrecarregados com as bebedices e glutonarias da vida ele fala de um problema de autogestão quando ele fala de bebedices e glutonarias ele fala de comida e bebida ele fala de coisa material de coisa cotidiana de coisas básicas e ele diz que ninguém se veja sobrecarregado disso portanto ele tá dizendo se você carregar uma carga além daquela que você pode suportar você vai se sobrecarregar e vai ficar pelo caminho mesmo vai surtar diferente do texto que nós vemos em Paulo que diz que ele não permitiria que nós viveríamos passássemos por uma aprovação que fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar uma coisa é aprovação é aflição é tentação é injustiça que vem de fora pra dentro sobre nós e ele diz se vem de fora pra dentro se é aprovação se é tentação eu não vou permitir porque não faz parte da sua gestão não é domínio próprio vem de fatores externos eu não vou permitir que chegue até você se for maior do que aquela que você pode suportar antes com ela eu te dou livramento mas esse texto que eu tô citando fala de uma sobrecarga que vem por causa de uma vida vivida equivocadamente autogestão equivocada que ninguém se sobrecarrega carregue com as coisas dessa vida mas como Jesus sabe do nosso potencial de desobediência desde o Éden ele então na minha concepção manda Mateus capítulo 11 versículo 28 que eu e você conhecemos muito bem onde ele faz um convite vinde a mim todos os que estáis o que? cansados e sobrecarregados e qual é a promessa? eu vos aliviarei Jesus sabe o que é isso ele sabe o poder da sobrecarga e o poder do cansaço por isso que ele faz convite para os dois você que tá cansado e você que tá sobrecarregado cansado é aquilo que acontece conosco quando a gente tem um problema de gestão equivocado os surtos que são epidêmicos no mundo hoje só você pesquisar você vai ficar assustado a gente tem a sensação quando lida com isso que é um efeito dominó que o dominó do surto já foi já foi derrubado lá dez anos atrás e tá chegando já tá ali na curva da Nogueira de Sá e já tá chegando aqui e que vai cair todo mundo rapaz eu vejo tanto isso que eu falo meu Deus será que você isso pega mesmo se é igual epidemia de sei lá de que porque os surtos se avolumam de onde vem o surto das sobrecargas de onde vem sobrecargas é autogestão equivocada e o que que autogestão equivocada que gera sobrecarga produz no homem cansaço e o que que o cansaço faz arroba o homem de si mesmo o cansaço você já aprendeu é o que se não tratado nos impossibilita de é isso que é o cansaço eu posso eu posso é é porque eu não tô cansado e usar da minha força e carregar uma uma caixa dessa da Mário Perna mas se eu ficar fazendo isso além do que é necessário eu posso machucar a coluna eu posso me cansar e chega uma hora que eu não só não consigo carregar a caixa que antes eu carregava com facilidade mas posso dependendo da minha má postura má gestão nem conseguir me levantar mais aí o que que o sujeito falou Deus por que que tu permitiste eu falei como não permiti filho esse é o desenvolver da fisiologia se você pega o ferro com a postura equivocada tua coluna vai sentir vai estourar o músculo você quer que eu faço o que a natureza vive sozinha as coisas acontecem só que quando o sujeito não cresce ele é moleque a vida inteira envelhece mas não amadurece ele tá sempre achando o culpado e o culpado nunca é ele o culpado sempre é Deus o culpado é a circunstância ou são as circunstâncias o culpado é sempre externo nunca interno mas o texto na minha concepção deixa claro que o problema é de autogestão nós vivemos errado nós carregamos o que a vida nos impõe precisa ser carregado não tem jeito irmão durante muito tempo só que nós carregamos aleatoriamente nós não pensamos em nós nós não estabelecemos limites nós não estabelecemos horários nós não estabelecemos tempo pra lazer pra descanso nós dormimos menos trabalhamos mais nos relacionamos menos produzimos mais nós invertemos valores nós trocamos as prioridades de lugar nós adoecemos em várias instâncias da nossa funcionalidade existencial e aí a vida vai amarrando a vida vai se tornando insuportável aí chega uma hora na vida que a gente se vê cansado e o que que o cansaço faz nos impossibilita de o que eu fazia ontem até com prazer hoje primeiro não tenho prazer em fazer e nem consigo mais o cansaço roubou minhas possibilidades eu continuo sendo o mesmo só que as possibilidades diante de mim já não são mais as mesmas porque você mudou não eu cansei e o cansaço é um ladrão de possibilidades o que que essa mulher perdeu o equilíbrio ela chegou no limite perdeu o bom senso perdeu a a a tudo que diz respeito a equilíbrio ela simplesmente rompe com todos os limites bom no caso é um carro alheio mas tem gente que adoece e como diz Eclesiastes sem possibilidade de cura surtou fez tanta besteira perdeu mulher perdeu filho perdeu emprego perdeu saúde perdeu ânimo pra vida e aí estão os 25 suicídios por dia que acontecem no Brasil os 87 no Japão os um milhão de suicídios que acontecem no mundo a cada ano um a cada 40 segundos e a gente pergunta aonde é que essas pessoas adoeceram adoeceram no processo elas começaram bem quase todos nós começamos sempre bem intencionado trabalhando com dignidade acordando cedo dormindo tarde ganhando o pão de cada dia motivado pelas crianças nas quais nós temos sobre as quais nós temos responsabilidade tem que trazer o leite da criança e a gente começa sempre bem o problema é que o cansaço nos impede de acabar bem também se você está aqui perdido não vive a vida que vale a pena mesmo que ninguém saiba você sabe que não vale a pena isso aí que você está vivendo você não sonhou tem nada a ver contigo é só você olhar pra trás e que você vai se lembrar quando é que você começou você começou bem as intenções eram boas e porque a intenção era boa você era um cara sangue bom uma menina gente boa porque tudo era bom ao redor você imaginou que porque é bom vai acabar bem aí é que os bons tem se frustrado consigo com a vida com Deus porque não basta ser bom não tem que não basta ter boa motivação boa intenção eu não posso descuidar da gestão da autogestão porque senão a gente vê algumas coisas se tornando impossíveis ou impossibilitadas por exemplo quando a gente casa eu sou casado há 26 anos quem casa quer casa esse ditado ainda é verdadeiro hoje é bem ou não é lógico então o que a gente faz a gente não tem não dá pra comprar uma casa agora a gente alugou então constrói na casa da mãe não sei o que aí ela vai trabalhar pra cá eu vou trabalhar pra cá e olha que a gente quer uma casa porque a gente quer tem um cantinho nosso um quintal uma janela pra plantar e pra colher isso é sonho isso é pedir demais não é pedir demais aí pra construir essa casinha branca um quintal uma janela a gente trabalha porque nós nos amamos queremos ter um cantinho nosso só que o cantinho passa a falar mais alto do que o amor que nos fez estarmos juntos pra sonhar com a casinha aí a casinha se torna tão importante que a gente não tem tempo mais pra amar a gente não tem tempo mais como eu tenho dito aí nos encontros de casais ela sai de manhã cedo inteirinha e eu também mas a gente trabalha mais do que necessita aí chega em casa ambos o resto de ambos e a gente vai se alimentando do resto do outro eu me alimento do resto que chegou do André no final do dia e André se alimenta do resto do Neil que chegou em casa quem se alimenta de resto não tem saúde aí esse casamento que aqui era um sonho e alguns brigaram com o pai com o mãe com o amigo com a vida porque eu amo e eu quero estar junto e brigou com todo mundo para estar junto agora estar junto se alimenta do resto porque se alimenta de resto não tem saúde de ordem nenhuma e aí o casamento vai adoecendo não percebemos que a casinha já foi comprada o quintal e a janela só que o quintal já está cheio de mato porque antes a gente queria para plantar e para colher porque agora a gente já está pensando numa casa maior antes a casa era necessidade a casa maior era para ostentar antes a gente trabalhava por necessidade agora por ostentação então a gente faz mais do que o necessário aí quando a gente tem o casarão não tem mais um lar para botar dentro aí a mesma casarona que a gente lutou para construir vai ser a causa da nossa briga litigiosa do nosso divórcio litigioso meu Deus onde é que nós erramos? erraram lá atrás começaram muito bem mas só só começar bem não interessa tem que atentar para a gestão você começou com a sua empresinha lá no quintalzinho aquele barquinho aquela pizzariazinha que a gente faz na garagem do carro que teve que vender aí Deus começa a prosperar e tu vai para uma loja maior aí você começa a prosperar gostou do dinheiro começa a abrir a loja agora domingo também aí já não vem mais para a escola bíblica dominical você já se afastou da palavra a palavra que te capacitou para abrir a lojinha mesmo depois de ter perdido tudo lá naquela garagezinha velha da mãe foi por causa da palavra que você aprendeu que gerou o teu alicerce espiritual que você se reergueu das cinzas cara vou vender picolé irmão mas aí você vendeu um picolé dois dez mil aí comprou uma lojinha maior precisa ganhar mais dinheiro já deixou a fonte espiritual deixou a comunhão dos santos deixou a palavra que recebia e aí prospera a mesa aí os amigos tudo baba olha ele enriqueceu é só que você não tem mais alegria para gastar esse dinheiro que ganhou tanto porque dinheiro não traz felicidade ajuda a beça mas ele não é fonte da felicidade o dinheiro ajuda quem é feliz a curtir a felicidade que tem agora se você é infeliz não adianta você está aqui infeliz porque mora em relengo é muda para Nova York a infelicidade já habita dentro não é geográfica muda para Suécia para Suíça onde você for a felicidade e a infelicidade te acompanha porque não tem a ver com geografia tem a ver com o que habita o ser meu Deus onde é que isso aconteceu comigo onde é que eu fui roubado de mim onde é que a depressão me pegou onde é que esse desânimo se instalou lá atrás você começou bem aí às vezes a gente tem que ver de testemunhas a gente está aqui vendo essa multidão jovens cheios de potencialidades jovens inteligentes casais bonitos que casaram tão bonito aí vão se distanciando do principal e a gente fala meu Deus mais um que vai empobrecer por causa do dinheiro que está ganhando mais um que vai se perder porque acha que se encontrou profissionalmente mais um que vira alvo fácil do diabo porque o mercado mirou nele e acertou e ele acendeu socialmente e a gente vê então gente que começou tão bem começou tão tremendo aí chega uma hora da vida que está hiper cansado e diz onde é que foi que eu errei cansaço o cansaço é o impossibilitador de possibilidades é impossibilita a gente de é um castrador de impossibilidades por isso Jesus diz assim vinde a mim todos os que está cansados e sobrecarregados ou seja aqueles que fizeram além do que precisava aqueles que foram possuídos pelo que possuem estão sobrecarregados vocês então sobrecarregados se cansarão cansados se tornarão impossibilitados quando Jesus diz assim vinde a mim ele está dizendo vinde porque eu vou restaurar as suas possibilidades Jesus está dizendo eu sou a cura para aquele que começou bem e foi interrompido eu sou a cura para essa sobrecarga para sua incapacidade de autogestão eu sou a solução para esse cansaço que o psiquiatra não tirou de você que o psicólogo não tirou de você que o exercício físico não tirou de você que a nova paixão a nova família as novas experiências sexuais não tiraram de você Jesus está dizendo só vai se cansar tentando achar descanso em lugares onde ele não existe aí Jesus vem e diz para mim para você vinde a mim como quem diz você está cansado da tua vida dessa porcaria de vida dessa falsa vida dessa mentira que você é dessa hipocrisia que você é está cansado de ser assim então entrega tua vida para mim mas é para entregar de verdade não é para entregar a igreja de Batista Betânia muito menos para o pastor Neil é para entregar para Jesus vinde a mim Jesus está falando portanto que o vinde a mim é o convite para a restauração de possibilidades nesse tempo pós-moderno quase nunca o cansaço é físico o físico é onde desemboca o cansaço é o tal do psicosomático o cansaço é dentro desemboca onde? no soma no corpo o corpo sente o fruto do cansaço que nos habita por isso que Jesus e Jesus conhece a gente melhor do que a gente mesmo ele diz tomai sobre vós o meu julgo aprendei de mim que sou manso e humilde de coração aí então encontrareis descanso para quê? para vossas almas Jesus sabe que o cansaço é na alma não é físico por isso que o que está sobrecarregado o cansaço os que estão sendo interrompidos nos processos existenciais os que não rompem em vida são quase sempre pessoas que antes de ser interrompido enquanto ser vivente ele passa por um processo como certamente alguns de vocês estão passando você dorme cansado e dorme oito horas você tem de Deus a bênção do sono tem gente que bate na cama não dá tempo nem de você dizer boa noite o cara já foi quem tem essa graça pastor eu durmo bem levanta a mão assim quem não é assim a grande maioria eu sou um desse que não é assim eu e a cama não somos os melhores amigos né agora quando a gente está cansado demais o que que acontece mesmo você que dorme bem você bate na cama cansado e dorme como é que acorda cansado você dorme cansado dorme oito horas dez horas aí você fala assim não agora esse cara esse cara está em coma meu todo cansaço vai ficar na cama duvida esse cara ele quando sair da cama ele vai voar tudo nada você sai da cama mas a cama não sai de você não é assim você quase se cumpre a palavra toma o teu leito e anda você está andando com o leito nas costas cansaço a gente dorme cansado acorda cansado portanto como é que vai ser o nosso dia cansado mal humor pavio curto chegamos no final do dia como mais cansados batemos na cama morremos viramos um defunto temporário e a gente dorme cansado e como é que acorda no outro dia cansado de novo e a gente tem que carregar a cama de novo fardo dia cansado de novo dorme cansado acorda cansado por quanto tempo o sujeito aguenta ele surta os surtos tem a ver com cansaços não tratados com cansaços não respeitados o cansaço é o negócio com o qual você não pode brincar você que está aqui cansada olhando para aquela mulher ai pastor quem me dera pegar uma barra de ferro eu queria só ele ou só ela não precisaria nem ser o carro todo só eu posso dar só numa pessoa eu acho que algum de vocês já já ficaria curadão não é só o chefe tá bom você oh glória aleluia está liberado o chefe viu não tem funcionários na igreja então o chefe não está liberado então essa mulher aqui ela está botando para fora tem um vídeo na no coisa de um camarada que está dirigindo uma uma caminhonete dessa da vida eu não sei o nome delas o cara sai da caminhonete tira a roupa e começa a andar na rua e todo mundo para e o trânsito para e o cara está andando pelado na rua correndo para lá e para cá ele volta para a caminhonete entra na caminhonete entra numa concessionária e começa a bater nos carros todos surtou e a multidão do lado vendo sem saber o que fazer sem entender nada alguns zombando alguns rindo outros tentando ajudar toda sorte de sentimentos dos que são testemunhas bom depois você investiga é pai de família é um alto funcionário de uma grande empresa é um camarada que chegou no limite você vê as brigas de trânsito contei para os irmãos alguns anos atrás alguns meses atrás eu de moto indo para a região de Realengo para lá para o outro lado para aqui em frente à escola Castelo Branco não é a faculdade de lá a escola Castelo Branco sinal fechado aí para um carro e o outro de trás bobeia e encosta puf eu estou na mão oposta um carrinho encostou no outro puf eu nem desceria do carro mas o cara que recebeu a batida e já saiu o seu filho disse mas palavrão assim que eu não conhecia eu falei gente esse cara é bom me falar palavrão nem eu conheço o que ele está falando ali e aí ele começou a socar o cara o cara de trás saiu e eles começaram a enrolar detalhe o da frente tinha uns 70 anos de idade e o de trás tinha uns 75 tinha 150 anos ali brigando com o outro ali dois velhinhos dois idosos aí depois eu brinquei a briga foi quase em câmera lenta os dois rolaram no chão para minha surpresa as pessoas é parar a moto para tentar apartar eu não meto na briga de ninguém mas velhinho daquele jeito mas alguém chegou primeiro que eu graças a Deus e separou a briga aí eu falei o que leva um idoso com os muitos dias está o conhecimento diz a palavra está a sabedoria bom até os sábios estão surtando até os equilibrados estão desequilibrando os surtos são produtos de cansaços não respeitados precisamos respeitar nossos cansaços Jesus sabia do mal que ele pode fazer na vida do cansado que não se valoriza do cansado que não se enxerga do cansado que não respeita limites e Jesus diz você que está sobrecarregado vinde a mim agora de que cansaço Jesus está falando é só o físico não é só o físico mas são outros tipos de cansaço e hoje em dia nós temos muitas fontes de cansaço e eu vou compartilhar com os irmãos veja se não é exatamente o que acontece com a gente hoje por exemplo acho que todos nós temos cansaço comum cansados por exemplo de ter medo estou cansado de ter medo medo porque medo é o que rege a nossa sociedade hoje temos medo de tudo temos medo de sair à noite temos medo de barata temos medo de ser traído temos medo de crítica temos medo só que a gente não sabe o que o medo gera em nós o medo gera um cansaço que na minha opinião é um dos mais poderosos e mais difíceis de ser vencido ter medo cansa por exemplo medo de não poder ir e vir sem ter que me preocupar você para aí você vê assim você está no trânsito tem lá o como é o negócio que tira a foto o pardal aí está escrito assim entre 6 e 10 horas depois das 10 tu acredita que ele não vai te multar mas o lugar é escuro se a gente está em lugar escuro todos nós com o vidro fechado medo a gente está na rua caminhando ah, mulherada acabou isso aqui medo nós estamos parados cara, não vamos ficar parados aqui não porque já são 10 horas da noite medo nós temos que estar sempre armados nós temos que estar sempre em QAP como diriam os militares nós temos que estar sempre de prontidão porque é como se nós fôssemos o alvo de uma bala que vem de qualquer canto a qualquer hora de que nós fôssemos uma presa que caminhávamos nas savanas americanas cercadas de leões então nós somos a próxima vítima medo 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 de não poder ir e vir livremente sem sem preocupação medo de perder o emprego quem não tem medo e perdeu o emprego medo de o casamento acabar medo de ficar sozinho medo medo de não ser aceito medo de ser rejeitado medo de não conseguir casar medo medo de fracassar medo de ganhar o não por isso a gente não chega lá eu tenho medo eu não vou falar com ele não que eu tenho medo vai dizer não qual o problema do não não tem problema vai continuar exatamente como está você não tem você vai pedir vai ganhar ou não vai continuar sem dá no mesmo mas por que a gente não vai com medo não medo 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 de morrer medo 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 por causa de tanto medo de todos os lados em todas as vertentes brota na pós-modernidade o transtorno do pânico virou uma doença aí o que acontece acontece com quem está passando por depressão caminhando por pânico não há ameaça física real alguma mas os sintomas do medo são tão poderosos que quem passa por isso tem vontade de sair correndo nós queremos sair daquela geografia como maluco você começa a perder a capacidade de respirar o que foi irmã o que foi cara eu estou tendo uma crise de pânico mas por que é uma crise o cara tem vontade quem passa por isso tem vontade de sumir do bar vai correr pra onde de onde não há razão mas a sensação é como se o leão estivesse ali e a gente tivesse que encarar perdemos o controle e a gente se chafurda no remédio por que? porque você não percebe que ter que estar tendo cuidado o tempo inteiro cansa meu você não pode mais sentar e simplesmente relaxar relaxa fica ligado a tua psique está assim como um como um um telefone buscando sinal como um Nextel numa cidade do interior tentando achar algum sinal coitadinho vai conseguir nunca o pessoal da Nextel vai mandar me matar aí ele está ali rodando procurando sinal quando roda 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 não acha sinal o que acontece com a bateria acaba rápido minha bateria já acabou já por que? está procurando sinal o que você acha que acontece com a gente quando a gente vive com medo oh meu Deus será que eu vou conseguir oh meu Deus será que meu casamento será que eu caso ai meu Deus e se eu não casar eu vou ficar pra titia o que vão falar de mim e meu Deus está mandando gente embora no emprego eu vou fazer a prova será que eu passo meu Deus e se eu não conseguir emagrecer será que eu consigo emagrecer e se esses remédios que me disseram que faz a gente engordar em dois dias será que faz mal faz irmão se emagrecer em dois dias vai matar você irmão mas e o medo de ficar gordo faz a gente perder o medo de sentir mal medo ai você não sabe que você está muito bem hoje muito bem daqui a pouco você perde o controle da mente e a mente vai lá pro cafundó do juda ai você diminui passo você está desconcentrado das coisas ei oi oi onde é que você estava você tem esses espasmos uma vez ai no outro dia duas no outro dia dez dificuldade de concentração você não consegue mais fazer o que fazer com tanto prazer porque você está num giroscópio buscando um foco você não consegue mais focar porque o medo esse medo cansa a gente o medo é uma fonte de cansaço de impossibilitador de terrível isso é uma marca da pós-modernidade é inevitável não há como não ter medo não há como não ter receio ora se não há como não ter receio como é que a gente faz pastor toma conta do teu receio não menospreza teus medos pastor o senhor tem medo ah tem ah tem não tem e eu me preocupo demais com os meus medos me preocupo tanto que toda vez que ele tenta me dominar eu digo pra ele você encontrou um cara casca-grossa você encontrou um José Aldo Júnior da psique pô tu viu a luta de José Aldo ontem que é isso o moleque é bom demais aí o medo vem aquele negócio tentando dominar tentando desconcentrar não finja que não está acontecendo nada não brinca não vai passar não é bobagem não todo mundo sente isso nada isso é uma coisinha que aparece aqui é verdade agora se apareceu outro apareceu amanhã apareceu depois e não tinha há um mês atrás não brinca com esse negócio porque pode impossibilitar pode fazer a nossa vida ficar sobrecarregada mas aí pra os que estão cansados de ter medo há uma palavra do Senhor abatua a Bíblia em Isaías 41 ô meu Deus louvado seja o nome do Senhor para sempre exaltado seja o nome do Senhor amém amados não há nada a respeito do que a Bíblia não fale Isaías capítulo 41 verso 10 diz assim não temas por quê? porque eu sou contigo não te assombres por quê? porque eu sou teu Deus eu te fortaleço eu te ajudo eu te sustento com a destra da minha justiça lá no 13 ele diz porque eu o Senhor teu Deus te seguro pela tua mão direita e te digo não temas eu te ajudarei por quê que a Bíblia está repleta de palavras não temas não temas não temas não temas porque Deus sabe o poder que o medo gera em nós Deus sabe o quanto o medo desconstrói em nós a fé em nós mesmos se eu tenho medo eu vejo a fé em mim fenecendo porque eu vejo um inimigo um algo a ser feito desenvolvido e antes eu encarava como leão o medo diz assim não Neio você não vai conseguir Neio foge Neio foge Neio o que que o medo fez em mim roubou a fé que eu tinha em mim mesmo roubou minha estima quando o medo rouba a fé que eu tenho em mim quando o medo rouba a estima que eu tinha e que por causa dessa estima me fazia lutar pra conquistar quando o medo tira isso de mim eu me acovardo e decreto inconscientemente o status quo no qual estou o momento que eu vivo nesse instante como definitivo se você faz isso na tua vida você está dizendo Deus eu estou anulando o meu futuro eu estou impossibilitando dias melhores por que Neio? por causa do medo esse medo cansa demais esse medo rouba de nosso futuro esse medo rouba de mim ou de nós a fé em nós mesmos esse medo transforma a gente num ser que vive muito aquém da sua possibilidade e viver aquém da possibilidade como eu já preguei aqui potencial não desenvolvido houve um tempo na nossa relação minha esposa tinha muitos complexos na vida isso bota aí 20 anos atrás 15 para 20 anos atrás já contei essa história aqui e vi a minha esposa tentando se achar no ministério tentando responder entender a função de esposa de pastor isso é um sofrimento hoje não mais a gente simplesmente né ela é Andréia e eu sou Neio e pronto mas naquela época tinha que a postura roupa de pastora postura de esposa de pastora tem que falar como esposa de pastora andar como esposa de pastora tem a bíblia de esposa de pastor e Andréia via Neio crescendo e ela se sentia quem desse homem zarrão espiritual e ela sentava abria seu coração meu Deus eu preciso achar meu ministério eu não falava nada deixava ela na crise dela e havia angustiado as vezes aparecia num cantinho chorando não temos dificuldade de compartilhar nossas fraquezas não até que um dia ela cansada de estar cansada chorou de novo eu falei assim posso te falar qual é o teu problema? pode teu problema é potencial não desenvolvido como? potencial não desenvolvido você tem tanto talento você tem tanto brilho você é tão tão pra cima você tem um carisma tão grande você tem uma capacidade tão grande de abençoar de ser de ministrar mas por causa do teu medo do teu potencial está ali não desenvolvido há uma potência de você como um vulcão querendo querendo entrar em erupção mas você fica retendo por alguma razão eu joguei a bomba e saí ela ficou potencial não desenvolvido como alguns de vocês vão ficar depois desse sermão potencial potencial não desenvolvido potencial não desenvolvido potencial não desenvolvido até que Deus começou a trabalhar na vida dessa mulher hoje olha que maravilha que ela é brilha abençoa quando ela chega é chegando irmão onde a gente vai chegando quando bota aquele saltão então não tem quem resista aquele negócio é uma coisa de louco potencial desenvolvido ela botou pra fora o que por medo sepultava ela botou pra fora o que podia ser vivido se eu não era vivido por causa do medo que ela estava cansando a mesma coisa acontece com todos nós você sabe que há um potencial em você gigante você sabe que podia ser um ser humano muito melhor um servo muito melhor mas ouviu o pai o pai você não vai dar em nada você é um fracassado você serviu na igreja e falaram olha você viu o que falaram a teu respeito você abandonou a vocação abandonou a fé por causa de fofoca alheia e agora está aí tendo que vender a imagem de que está bem sabendo que não está mentindo pra si mesmo e nessa noite eu digo pra você no nome de Jesus você está cansado de ser aquém das suas próprias possibilidades de ser essa coisinha como podia ser um coisão pra Deus de ser isso que é quiçá apenas nos olhos dos outros todo mundo te inveja acha que você é o cara mas você sabe que não tem nada a ver com o que eles pensam que você seja você acha que vai aguentar ser essa mentira por quanto tempo não brinca com teu cansaço meu irmão deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no teu coração nessa noite ter medo de pagar o preço de romper isso cansa cansado de ter medo o oposto medo não é coragem o oposto medo é bom senso porque não é eu que você não é o que devia ser medo não eu não sou por causa do que ele disse eu tenho bom senso quem é ele pra falar o que disse a teu respeito que poder é esse que ele seja ele quem for exerce sobre tua vida e por que que eu digo isso por uma simples razão nós não somos o que os outros dizem que nós somos você não é o que teu pai diz que você é você não é o que tua mãe diz que você é você não é o que tua noiva teu marido diz que você é você não é nem o que você pensa ser você é o que a bíblia diz ao teu respeito e o que que a bíblia diz ao teu respeito que você em jesus é muito mais do que vencedor a bíblia diz que nele você pode todas as coisas essa palavra é pra você então anula o poder do homem e se deixe atrair pelo poder da palavra do filho do homem que disse vinde a mim eu vou restaurar tuas possibilidades nessa noite eu quero profetizar Deus está mudando a tua história no nome de jesus amém amado catuca alguém que está na sua frente fala assim ó Deus está te mudando hoje oh aleluia glória a Deus ah eu sei o que que eu estou falando pra vocês pensa no moleque complexado quem é antigo aqui conhece a minha história aos 14 anos 14 anos eu andava agarrado com a minha mãe vinha pra igreja lá me achava mais burro mais magrelo mais orelhudo mais feio vê se eu posso me achar feio desse jeito como eu eu olhava pra mim e via o de pior na igreja igreja pequenininha quando aparecia uma adolescentezinha se engraçando dando mole como a gente falava antigamente querendo tirar um pisso lembra disso? brincar de pera uva maçã salada mista lembra disso? quem é dessa geração aí? tu está velho tu está velho chegava uma menina próxima não estava zombando de mim estava mangando de mim passava na prova nada foi falava antigamente cagada era como a gente falava só depreciação só depreciação só depreciação o meu olhar sobre mim era carnal não era um olhar espiritual você já aprendeu o olhar carnal é olhar pro outro e ver a sua pior parte o olhar espiritual é olhar pro outro e ver a sua melhor parte o olhar carnal olha pra uma roseira e diz meu Deus quantos espinhos o olhar espiritual que rosa linda estão olhando pra mesma coisa o olhar espiritual é olhar-se no espelho e dizer eu vejo uma preciosa de Deus o olhar carnal quanta celulite estão olhando pra mesma coisa o olhar espiritual é uma benção é mas fofoqueiro né e o que que acontece com os que estão cansados estão tomados pelo medo portanto foram 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 plantados no status quo anulando o seu próprio seu próprio futuro eles se olham com o olhar carnal até os 14 anos uma vergonha de ser eu uma tristeza de ter nascido em mim uma tristeza de não ter sido como fulano eu queria ser beltrano eu queria ser ciclana eu queria falar igual ele eu queria andar igual ele eu queria ser bonita igual ele eu queria ser bonita igual ela eu queria ter um dela eu queria estar aí você vê um monte de gente imitando todo mundo e como eu vi alguém dizer seja você mesmo todos os outros já existem só falta você e quando você encontrar e e e e ocupar o teu espaço aquele para o que ou para o qual Deus te criou você vai ver irmão que a vida inteira irrompe em palmas diante de você e você encontra equilíbrio o medo cansa mas há outros cansaços quer ver cansado a gente pode estar cansado de ter que ser forte o tempo inteiro ter que suportar sem gritar a mulher não aguentou não ter que ouvir desaforo injustiça ter que ficar calado por educação não olha segura faz isso não você é de Deus dentro de você é uma força querendo pegar o pescoço você é de Deus essa força é continda você tem que ser forte como a gente vê em velórios de crentes não chore irmã como pastor minha mãe que morreu foi meu filho que morreu não não chore ser forte por que que eu tenho que ser forte cansado de ter que suportar sem gritar de não poder demonstrar o quanto está doendo de ter que responder a pergunta tudo bem ter que dizer tudo bem mentira nunca está tudo bem tudo é muita coisa ter que ser forte e manter o sorriso congelado nos lábios isso cansa ter que ser forte para não não poder chorar porque o choro virou sinônimo de fraqueza e qual é o problema da fraqueza qual o problema de dizer estou cansado cara eu não estou bem qual o problema não a gente não pode cansado de não poder chorar cansado de não de ter que mentir dizendo que está tudo bem o tempo inteiro cansado cansado de ter que mascarar sentimentos para não dizerem que você perdeu a fé isso na igreja então se é um lugar onde a hipocrisia reina esse lugar é a igreja aqueles irmãozão cheios de fé sempre bem sempre cheios do Espírito Santo aleluia churi anda churi canta churi fala e aleluia cansado de não poder ser fraco quando nós estamos fracos cansado de não poder dizer está doendo quando estiver doendo cansado de não poder dizer não estou afim quando eu não estiver afim dá licença não eles não dão licença e a gente tem que ser forte forte por causa dos filhos forte por causa do marido forte por causa da esposa forte porque eu sou líder de célula forte porque eu sou diácono forte porque eu sou pastor forte porque eu sou mulher de Deus isso cansa irmão cansa no poder ser gente com todas as implicações de ser gente gente são aqueles para os quais a palavra foi escrita e diz que há tempo de sorrir há tempo de chorar por que a gente sorri tira foto bota no facebook mas quando chora não pode por que que quando vai comer no manolo na primeira semana do mês tira foto e bota picanha do manolo mas o almoço da última semana do mês ninguém bota ovo frito com arroz na mamita ninguém ninguém bota por que porque a gente tem que ser forte o tempo inteiro a gente tem que ser campeão o tempo inteiro temos que ser os caras o tempo inteiro você acha que isso não cansa meu irmão representação social eclesiológica de ter que mentir para si mesmo como quem ouve uma palavra dessa aí o cara faz aquela cara de teólogo como que diz não me diz respeito a gente adoece de tal forma que a gente mente para nós mesmos e nem sabe que está mentindo para a gente me lembro eu atendi um pastor de 70 anos que chega no meu gabinete de terno e gravata e ele senta e as vezes eu confundo a história que foram dois uma vez atendi um que era pastor de uma igreja de 30 e poucos anos era dia do pastor e a igreja batista tem assembleias ordinárias ordinárias mesmo aí era dia do pastor ele tinha que sair para a igreja decidir que tipo de presente que comprava para ele o pastor saiu passou uma hora uma hora e meia duas horas a assembleia não acabava depois de duas horas e pouco chamam o pastor lá fora e aí comunico pastor infelizmente a igreja não aprovou comprar o seu presente do dia do pastor que presente era era um relógio de 120 reais depois de 30 anos de ministério ele não tinha direito a um relógio de 120 reais venho para atendimentos está o camarada sentado de terno e gravata pois não o senhor falando de tal aí ele entrou por favor terno e gravata só pode ser pastor não é pastor o senhor não ligou para mim direto a gente dava um jeito de almoçar jantar sei lá qualquer coisa os pastores são os únicos na igreja que não tem pastor são os mais pobres coitados nós somos os mais pobres coitados aí ele senta esse é o do relógio esse é o outro aí ele senta e começa a falar que é pastor da igreja tal e quando ele chegou a igreja era assim agora tem um prédio e não tinha banheiro agora tem banheiro e tinha um terreno agora tem oito e começou a falar das coisas boas e como nunca antes na história desse país e aconteceu isso ele ia contar nunca antes da história da minha igreja aconteceu isso só voltava botar o dedo assim aí ele está ele está falando das grandezas dele eu dou uma hora para cada um chegou 40 minutos eu perguntei pastor o senhor veio aqui o senhor está em campanha o senhor quer se eleger alguma coisa o senhor está 40 minutos contando o quanto o senhor é bom eu não acredito que o senhor veio de tão longe para ser atendido por mim para contar o quanto o senhor é bom vamos falar a verdade vamos falar do que traz o senhor aqui não estou bem ué e no que que eu posso ajudar o senhor não na verdade eu não sei porque que eu estou aqui olha a dificuldade que a gente tem de falar das nossas fraquezas porque nós somos obrigados a ser forte o tempo todo que isso vicia mas o que aquele homem estava fazendo no meu gabinete gritando estou cansado de ser forte aí eu ajudei o senhor está mal não é pastor está bravo não é pastor está cansado do ministério da igreja está querendo matar um diácono é o que é família mulher filhos quando eu comecei a pontuar algumas possibilidades a lagrimazinha desceu eu falei ah o senhor ainda tem lágrimas há esperança pastor eu saí de trás da mesa sentei na cadeira do lado dele vamos abrir o coração ele começou a falar devagarinho como quem tem dificuldade de falar das suas derrotas das suas dores e daqui a pouco ele falou 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 e começou num choro compulsivo o homem não parava de chorar ele eu tive de dar água com açúcar ele 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 passou por um por um eu não sei uma catarse sei lá psicológica ele 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 botou tanta coisa pra fora ele ele botou tanto lixo ele era um lixão emocional um entulho tantos entulhos empanturrando a sua capacidade de respirar que quando eu puxei o fio a coisa veio havia tanta podridão dentro tanta dor tanto lixo não tratado e o resumo daquele homem era ele tava cansado de ter que ser forte cansado de ser só os olhos dos outros irmão isso cansa não brinque com esta porcaria Jesus sabia que isso cansaria ele disse vem a mim há descanso em mim nem sempre na igreja que a gente diz dele nem sempre entre os homens que se dizem dele mas nele há descanso quando o nosso encontro é com ele não só com a religião a gente consegue descansar porque o jugo dele é suave o seu fardo é leve o da igreja é pesado o da religião é insuportável e ter que ser forte não poder dizer tá doendo não poder dizer droga não poder chutar o balde de vez em quando mesmo que eu tenho que correr atrás dele depois não poder se retirar pra cuidar de si não poder ser um ser humano com todas as implicações de sê-lo isso é mortal cansaço cansado de ter que ser forte cansado há um outro cansaço a gente termina aqui ih, é um bocado dele cansado de ter que ser certinho e ser ético o tempo inteiro de lutar ferozmente contra as minhas fraquezas e defeitos aí como por exemplo vamos 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 correr na praia vamos vamos dar uma corrida aquela mulher aquela aquela os caras estão correndo na tua frente você que é um homem de Deus quantos homens de Deus nós temos aqui diga assim glória a Deus não sentir firmeza quantos homens de Deus nós temos aqui diga glória a Deus então estamos correndo na praia estamos juntos aí vem a mulherada o cara que está na tua frente faz assim mas tu é crente está sentindo a mesma coisa que ele aí tu fica assim por que? tem alguém te vendo você tem que ser ético você tem que ser certinho a irmã está falando assim meu marido não sente isso não eu ia fazer uma coisa que não vou fazer não que eu posso acabar com o seu casamento temos que ser ético e o pior quando é que a gente sabe que está doente eu não estou sentindo nada eu declaro que eu não estou sentindo isso é aquelas espiritualidades xiítas que não geram vida na vida de ninguém só geram mentirosos cansado de de entrar em crise com o mau caratismo dos outros você é um cara correto certo mas habita no meio de gente mau caráter de gente corrompida corrompível gente que tem preço e a postura do mau caratismo para você que tem caráter se você não vigia te adoece por que? porque nós estamos intrinsecamente ligados ao nosso oposto você vai se lembrar disso você é daqueles camaradas como eu pontuais que hora que é a parada? oito horas que hora que você está lá? no máximo cinco mais oito se tu tem compromisso não sabe do trânsito às vezes tu chega lá sete horas da noite eu sou daqueles que eu prefiro esperar duas horas a chegar atrasado dois minutos não dá é maior do que eu o horário é maior do que eu se eu estou atrasado no carro irmão se eu sei caraca não vai dar tempo são vinte quilômetros vinte minutos ah vai ter que dar em dez se vira aí eu fico maluco eu viro motorista assassino potencial psicopata por quê? porque tem que cumprir o horário aí tu chega lá no horário dos dez quantos chegaram? só tu ai mano o que você sente irmão? o pontual está intrinsecamente ligado ao atrasado porque a postura dele te afeta contundentemente você está no trânsito ó está com pressa quem está com pressa vai encontrar quem no trânsito? o lerdo o que você tem vontade de fazer quando encontra um lerdo na frente? aqui você já pensou? você está assim ó o cara era só encostar ali encosta aí seta aí o cara bota a mão assim pra fora não é esse dedo aqui não ele bota o outro dedo aí o diabo pega teu dedinho lá a ira aí tu fala assim Deus te abençoe é isso que você fala? vê se isso acontece comigo aí você fala assim cara eu queria ter uma carreta de dezoito eixos carregada de pedra brita já pensou isso alguma vez? um rolo compressor por quê? porque você que é apressado está intrinsecamente ligado ao lerdo você que é lerdo tá ligado diretamente a quem? ao apressado você é apressado tá casado com quem? com a lerda ou você é lerdo tua mulher o que? apressada a crise ó o divórcio pronto pra ser assinado e tem características em nós que não muda não muda eu não tenho como vir a lerdo pra mim problemas existem pra serem resolvidos cara eu tô vendo a coisa acontecendo eu não tenho nada a ver com isso aí eu tô vendo os caras meu Deus do céu essa gente não é possível será que ninguém tá vendo o cara meu Deus do céu eu não tenho nada a ver com isso eu não vou me meter tá lá aí todo mundo perdido chega lá e resolve pronto tá resolvido mas quem mandou eu não consigo agora tá o outro lado é só pegar e tirar do lugar fica tranquilo Jesus tá no controle dá uma raiva de Jesus rapaz ó eu já tô falando há uma hora e quinze você tá cansado nós estamos intrinsecamente ligados você é responsável tá ligado àquele cara no teu trabalho que é irresponsável você que é santo tá intrinsecamente ligado ao teu amigo que é carnal é um crente vagabundo a postura dele te adoece no tempo da globalização a gente sabe da vida de todo mundo e você não sabe o quanto na web na rede nós somos contaminados uns pelos outros ligados diretamente ao nosso oposto e a gente vai cansando por não sei o que que tá acontecendo comigo meu Deus do céu eu preciso conversar com alguém cansado de ser certinho de ser elétrico de perder o sono com a responsabilidade de alguns de não poder relaxar nunca por causa de tantos relaxados de ser perfeccionista de chorar tanto tempo quando minhas imperfeições falam mais alto você entra em crise com as suas crises você não se perdoa você não relaxa e diz cara relaxa você tá evoluindo não acontece da noite pro dia seja um pouquinho mais condescendente contigo perfeccionismo é uma doença não é uma virtude relaxa porque a gente não consegue relaxar tem que ser certinho o tempo inteiro tem que a gente cansa sem falar do cansaço de ter que ser bonito a ditadura da beleza e aí amigo você engordou um pouquinho né pronto acabou ah não gostei dessa roupa não pronto acabou você troca a roupa todinha e você gostou da roupa mas essa coisa que eu tenho que ser bonito que eu tenho que ser performático que eu tenho que estar malhado que eu tenho que estar dentro do peso essa loucura que as crianças já estão contaminadas as crianças estão preocupadas com peso a criança tem nove anos está preocupada com performance se o sapato combina com o lacinho de cima não mãe eu não vou com essa roupa a criancinha está na loja quem escolhe a roupa é ela ah que saudade da impecável maré mansa quando meu pai me levava essa pata vulcabraz e calça tergal e da glória a Deus sim senhor tive a criança fazendo escândalo na loja porque aqueles sapatinhos que combinam com aquele lá cala a boca menino você não sabe tirou nem a fralda mas é a ditadura da beleza a gente tem que estar bem se a gente olha no espelho e não gosta pronto a gente deprime porque a imagem é tudo que se tem tudo que se tem cansado de ter que ser feliz cansado de não poder ser eu quer você eu eu sou o cara que estou bem um dia estou ruim no outro então seja esse cara eu sou um cara que eu estou afim a beça chegando outro dia eu não estou afim então seja isso tenha coragem de ser você tenha coragem de fazer a leitura de quem você é de se auto perceber e de respeitar os seus limites para que você não sucumba pelo cansaço que você não se veja impossibilitado de como isso é uma realidade indiscutível principalmente na pós-modernidade Jesus está dizendo vinde a mim Jesus está dizendo eu sou o teu remédio nele a gente aprende isso que a gente está aprendendo isso aqui é a palavra de Deus isso aqui é a palavra do mestre isso aqui é a palavra de Deus que é a bússola é o manual para qualquer área da nossa existência basta que a gente lê com sabedoria porque ele foi quem nos criou então meu irmão deixa o Espírito Santo estar no teu coração não brinca com teu cansaço não se for necessário dar um tempo dê um tempo descansa com a tua casa com a tua família não espera perder teu filho para depois tentar recuperar porque teu filho se cansa de não ter pai tua mulher se cansa de não ter marido teu marido se cansa de não ter uma esposa teu filho se cansa de ser órfão de pai vivo teu cônjuge se cansa de ser viúva viúvo de cônjuge vivo em função dessa ditadura do cansaço de de ter que ter medo de não poder relaxar de simplesmente relaxar de descarrego não tem nada a ver com o universal pelo amor de Deus a ser longe prazer pelo prazer que não tem nada a ver com o pecado prazer lugar do meu descanso pra que o medo não nos domine pra que ter que ser forte o tempo todo amenize enquanto poder e potência em mim se permita entrar no quarto e chorar se permita abrir coração pro teu amigo se permita ter um amigo sem se tornar medíocre tendo pena de si mesmo só se permita sentir o que você tá sentindo se permita de vez em quando permitir o menino dar uma voltinha quando a gente era garoto qual era os nossos pecados nossos pecados era acabou o futebol a gente ia pela rua tocando campainha alguns mais ousados quebrava o vidro eu quebrei uma vez me pegaram nunca mais me esqueci mas é interessante essas coisas essas artezinhas que a gente faz são terapêuticas por isso que as pessoas hoje fazem tanta besteira o proibido o aspas pecaminoso porque tudo pessoas levam pro pecado e não é pecado o que você gosta de fazer você gosta de skate pô pastor eu sempre gostei de skate mas agora eu tô velho com 40 anos diria pastor Genésio velho é a avó do capeta compra teu skate cara pastor eu gosto compra tua moto se a tua mulher deixar lógico se ela não deixar não qual é teu hobby onde que você descarrega suas tensões não tem você acha que vai aguentar por quanto tempo termino o culto respondendo uma pergunta imaginária pastor o que que o senhor acha que Deus tá fazendo conosco com essa palavra nessa noite eu respondo Deus tá amando muito de vocês porque ele sabe que tem muita gente cansada aqui ele sabe o quanto você tá cansado teu marido não imagina porque até pra poupá-lo você se poupa de compartilhar tuas dores tua mulher não imagina teus pais puxa porque você os ama quer poupá-los pois é mas você não tem que cuidar de você porque o cansaço é o impossibilitador de possibilidades que Deus nos abençoe com essa palavra e que ele te dê graça de encontrar descanso nele de fato de verdade pra que você viva muitos anos e muitos anos com qualidade recebe essa palavra em nome de Jesus então aplaude ele forte